É claro que a gente é solidário com qualquer grupo ou pessoa que se salve daquele morticínio que está ocorrendo na faixa de Gaza. Agora, vendo o lado brasileiro, é evidente que, por exemplo, o Líbano está tendo uma maior boa vontade com o Brasil do que Israel, do que até os Estados Unidos. Quer dizer, nós conseguimos tirar, está sendo noticiado já hoje, que brasileiros estão saindo lá pela fronteira da Cisjordânia com o Líbano e, ao passo que aqueles que estão em Gaza e na fronteira com o Egito ainda não foram liberados por Israel para sair. Isso é uma das questões que está evidente nesse processo e é possível que isso esteja ocorrendo porque o Biden corcorreu com o Brasil por protagonismo na ONU. Então, a boa vontade dele, é evidente que não há boa vontade do Biden com o Brasil e é evidente que Israel também não gostou de o Brasil ter uma posição pacificadora na ONU e não está com boa vontade com o Brasil. Agora, tem outra questão aí que também essa negociação deixa evidente, que o Catar é a grande possibilidade de conversa entre os protagonistas do conflito. O Catar conseguiu, consegue conversar hoje com o Hamas, com Israel, com os Estados Unidos e o Brasil também. Então, o Catar é que está sendo a grande possibilidade de saída por uma negociação nessa guerra e não os Estados Unidos do Biden. Aliás, o Biden pode acabar responsabilizado nas urnas por referendar os crimes de guerra cometidos por Netanyahu. Os protestos já se engrossaram nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, o Biden, que está perdido, está se mostrando perdido nesse episódio todo, já rodou o mundo, já foi ao Oriente Médio, já foi a tudo quanto é lugar e não está conseguindo avançar em nenhuma direção. Só quem tem avançado até agora foi o Catar. E, boa vontade com o Brasil, quem tem demonstrado é o Líbano e não Israel. Essa é a situação. Na ONU, eles, Estados Unidos, Rússia, Israel, conseguiram atravancar todo o caminho de pacificação. É de se esperar que agora a China consiga alguma coisa. Por quê? Porque a China tem uma voz mais ativa. Ela realmente pode se opor na geopolítica mundial aos Estados Unidos e o Biden pode ser que nesse quadro ele acabe voltando atrás. Tanto pressionado pela China, pelos outros países, como pressionado internamente pelos protestos que estão ocorrendo cada vez maiores nos Estados Unidos. Voltando para a notícia de lá, da faixa de Gaza, a gente acabou de receber o vídeo da brasileira que fala que não estava, que infelizmente não está na lista, mas fala sobre a expectativa de deixar a região. Vamos assistir. Estamos sem rede de novo. Cortaram as redes e o sinal. A gente conseguiu um chip de outro país e o Ahmed está usando a mão dele que nem uma antena para conseguir uma rede. Está difícil, gente. A gente recebeu umas listas de outros cidadãos de outras nacionalidades que vão conseguir sair pela fronteira do Egito hoje. Vai ser daqui a pouco. Agora são 9 horas da manhã. Daqui a uns... Vai ser às 11 horas da manhã que o pessoal vai conseguir sair da fronteira. Eu estou triste, a gente está triste porque nós não vamos conseguir sair daqui hoje também. Mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo. Fabíola, abriram-se os portais de Rafá, que estavam fechados. Essa porta na fronteira da faixa de Gaza com o Egito parecia intransponível. Agora foi aberta. Agora, o Itamaraty, nessa quarta-feira, está oscilando entre a celebração e a lamentação. Festeja a retirada de 33 brasileiros da Cisjordânia. Uma operação bem coordenada e bem sucedida. E lastima a ausência dos nomes de três dezenas de patrícios brasileiros nessa primeira lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza, que é hoje o epicentro da guerra entre Israel e Hamas e é a principal preocupação, evidentemente, porque, fora as privações humanitárias que as pessoas que estão ali trancadas padecem, há o problema dos bombardeios. Embora Israel concentre o grosso da sua artilharia no norte de Gaza e os brasileiros estejam no sul de Gaza, o risco de sofrer consequências da guerra é muito grande. Então, é lamentável que os brasileiros não estejam nessa primeira lista. Você mencionou aí, Fabíola, saíram já australianos, austríacos, búlgaros, finlandeses, indonésios, jordanianos, japoneses, tchecos e não tem nada de brasileiro. A saída de feridos palestinos e de estrangeiros foi mediada pelo Catar, num acordo entre o Egito, Israel e o Hamas. É sempre oportuno lembrar que o Hamas, o braço político do Hamas, governa a Gaza. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian informou que os Estados Unidos teriam coordenado esse acerto. Nesse contexto, cresce muito a frustração do Itamaraty, porque, de passagem por Nova Iorque, o chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou na segunda-feira com o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, e com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed Al-Tani. E o tema central dessas conversas foi o resgate dos brasileiros que estão trancados no sul de Gaza. De resto, o Itamaraty mantém há semanas contatos com autoridades de Israel, do Egito, possui canais de comunicação com a banda administrativa do Hamas e nada. Então, essa tranca que retarda a saída dos brasileiros de Gaza, Fabiola, não faz jus aos esforços do Brasil que coordenou, durante as últimas três semanas, os esforços para despertar a consciência da diplomacia mundial, lá no Conselho de Segurança da ONU, para esse caos humanitário que é vivido em Gaza. deve-se torcer agora para que esse esforço do Brasil não esteja emperrando a saída dos brasileiros, que Israel não esteja dando uma cotovelada no Brasil por conta desse esforço do Brasil para aprovar no Conselho de Segurança uma resolução de caráter humanitário. Torça-se para que isso não esteja acontecendo. Mas, vamos ver, abriu a porta e é preciso que a diplomacia brasileira intensifique os seus esforços para que essas três dezenas de brasileiros que estão lá em Gaza sejam repatriados finalmente. É, cada dia realmente é bastante dificultoso na faixa de Gaza, então qualquer dia a mais, digamos, que se perde em não ter o sucesso das negociações é bastante desesperador para a população que está lá, de brasileiros e de qualquer outra nacionalidade. Essas negociações, elas vêm sendo feitas pelo Brasil com muita atenção e com bastante empenho e, eu diria, com bastante excelência. O Brasil tem feito um corpo-a-corpo muito forte com diversas lideranças na região e, bom, isso responde um pouco ou reflete um pouco a própria postura diplomática brasileira, o próprio continuismo da postura diplomática brasileira, que tem uma posição bastante estabelecida de neutralidade e de respeito ao multilateralismo, ao diálogo e assim por diante. Então, isso facilita bastante as respostas à demanda brasileira. Agora, não são poucos dias, né? 26 dias realmente para a aflição daqueles familiares ou para a aflição de quem está acompanhando, quer tenha relações familiares ou não com essas populações, nos gera bastante aflição, né? Agora, há também um elemento político, naturalmente, que você tem que levar em conta aqui e isso já foi apontado pelos comentaristas anteriormente, a importância de se mostrar que, apesar dos esforços brasileiros se refletirem na libertação de quase, né? São 1.446 brasileiros que já foram repatriados, a gente ainda tem algumas dezenas de brasileiros em Gaza que não conseguem até o momento serem liberados e o corpo diplomático brasileiro já sinalizou um impedimento político nesse momento. Então, há uma problemática aqui bastante importante de ser levantada, que é realmente a possibilidade de que a postura brasileira de mediação, veja, de bastante neutralidade na tentativa de alinhavar um acordo no Conselho de Segurança que possa garantir o cessar-fogo tenha incomodado, de alguma forma, essas lideranças que estão envolvidas na soltura, que é principalmente o governo israelense. É com sucesso ou é com felicidade que a gente recebe a notícia da liberação dos 33 brasileiros e repatriação agora, talvez ainda hoje ou amanhã, que estão em Amã para o Brasil, da Cisjordânia, mas a gente ainda não tem a totalidade dos brasileiros. Há inúmeras outras nacionalidades que precisam ser liberadas, mas também isso é uma situação urgente, não há maior ou menor importância aqui, mas pode haver, sim, uma espécie de incômodo pela postura brasileira. Agora, só um pouco chamando a atenção aqui, que a postura brasileira tem sido bastante louvável nesse processo todo, e ela poderia ser uma postura, por exemplo, muito mais, talvez, radical, não sei se é essa palavra, ou mais alinhada com outros países na América Latina que já fizeram declarações bastante enfáticas contra Israel ou, inclusive, cortaram relações diplomáticas com o governo israelense, ou cujos presidentes fizeram declarações contundentes no Twitter, como o caso do Chile e o corte de relações pela Bolívia. Então, eu acho que a postura brasileira é bastante louvável nesse momento, de neutralidade, e a gente espera que isso não seja uma espécie de incômodo com a postura brasileira, porque ela é uma postura de respeito ao direito internacional, de continuismo, e que tem sido bastante saudada nesse sentido. Professora, até dias atrás, dizia-se que havia um grande receio da parte do Egito de que um êxodo de palestinos migrasse ali da faixa de Gaza para o território egípcio. Eles tinham receio também de que, nesse êxodo, acabassem entrando alguns terroristas do Hamas em solo egípcio. Acha que o drama humanitário vivido ali na faixa de Gaza que possibilitou, junto com esses estrangeiros que estão saindo, há ali alguma coisa em torno de 90 palestinos feridos que estão sendo recepcionados no Egito, providenciaram-se ali instalações hospitalares para que eles sejam tratados. Acha que o Egito pode também estar modificando o seu posicionamento? Pode recepcionar palestinos em seu território? Diferentemente do que se dizia semanas atrás, esse drama humanitário pode modificar a posição do Egito ou não? Pode, sem dúvida. Acho que a gente não pode fechar, digamos, fechar caso para nada, mas a minha impressão é que o Egito tem as suas preocupações domésticas, sim, por conta da irmandade muçulmana, que não é, digamos, o Hamas é o braço da irmandade muçulmana, e na medida em que poderiam haver combatentes infiltrados, esses civis profundamente atacados, que precisariam de tratamento, no Egito poderiam estar infiltrados, então, entre essa população, e aí sim isso poderia desestabilizar politicamente o Egito. O próprio Sinai já é, contextualmente, um campo bastante instável securitariamente, então não é uma região segura. Então, eu tendo a perceber que essa posição egípcia ela deve ser mantida. Agora, a passagem de Nafar, ela é uma passagem que, momentaneamente, ao longo da história mais recente, ou das últimas décadas, ela foi aberta e fechada pontualmente. Então, isso faz parte, digamos, se a gente olhar em perspectiva mais continuada, isso faz parte de um movimento quase que natural, de abertura momentânea e fechamento posterior, quase que a conta-gotas, e bastante dificultoso nesse sentido para liberar a população palestina. Agora, lembrando, o Egito foi o primeiro país a normalizar as relações com Israel, então, não é exatamente do interesse egípcio resolver essa questão ou priorizar a questão palestina nesse momento. Professora, esse caso da menina que falou aqui há pouco, da brasileira que está lá em Arafá, ela, na passagem para o Egito, esperando para... Ela me lembra muito... Ela está fazendo relatos, se não diários, ou dia sim, dia não, relatos semanais, pelo menos, e me lembra muito o diário de Jane Frank. E eu espero, sinceramente, que ela não tenha o mesmo fim, porque estamos ali há dias esperando, há dias esperando. E eu perguntaria se, diante disso, o Brasil não deveria ter uma postura um pouco mais... Mudar um pouco a postura e procurar mais o Catar. Conversar com o Catar e tentar que o Catar arranque de Israel e do Egito essa possibilidade de liberar os reféns brasileiros. Vou pedir desculpas pelo meu áudio, mas obrigada pela pergunta. O Catar é realmente um ator central, ele não é a primeira vez que o Catar vem fazendo a mediação de troca de reféns, inclusive com outros países, então é fundamental a participação do Catar nesse momento. O Brasil já vem sinalizando a sua intenção no sentido de continuismo mesmo da própria política externa brasileira, de negociar com diversos atores na região, de forma diplomática, de forma multilateral, e é fundamental, como vocês apontam, e como eu apontei anteriormente, que essa postura brasileira siga com continuismo, na medida em que essa é a única forma que se pode conversar com os dois atores, prevenir que um eventual texto no Conselho de Segurança seja barrado pelos atores de conversa, e essa negociação diplomática e essa via de diálogo é realmente a única via possível nesse momento. Excluir atores neste contexto não é o caminho, o Brasil sabe disso, e é bastante louvável a postura do corpo diplomático brasileiro, e a comunidade árabe aqui também reconhece esse movimento, então é bastante fundamental que essa postura permaneça sendo dessa forma, e não há atores regionais irrelevantes nesse momento. Qual... 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 Qual...